O próximo passo agora que nós estamos colocando no regulamento são requisitos de rastreabilidade. Da onde saiu essa matéria-prima? Então, todas as vinícolas que fazem parte da nossa associação e, principalmente, os sucos que são autorizados ao uso do selo precisam comprovar a rastreabilidade da sua matéria-prima. Então, não só da matéria-prima uva, mas também de toda a sua matéria-prima, embalagens, enfim, que são utilizados para elaborar um suco de uva puro e que são utilizados na embalagem também. Com isso, a gente garantir questões de sustentabilidade. Hoje se fala muito em questões de SG nas empresas. Nós estamos iniciando um trabalho desse junto a todas as nossas vinícolas para saber em que estágio nós estamos no cumprimento dessas regras. queremos garantir para o consumidor, além da pureza, a rastreabilidade de conceitos de sustentabilidade de toda a matéria-prima que é utilizada para fazer o suco de uva. Então, é mais um requisito que nós vamos introduzir a partir do final desse semestre, no comecinho de 2024. O selo não vai ser só a pureza, ele vai trazer também confiança na matéria-prima que foi utilizada nos conceitos sociais, ambientais e econômicos de uma maneira muito firme e auditada. Por quê? Como tu disse, é um caminho sem volta. Todos os produtos estão tendo essa demanda. Está aí a Europa, com os requisitos agora. O Brasil é o maior exportador de café para a Europa. 50% do café brasileiro é exportado para a Europa. E a Europa agora está com um monte de requisitos de questões sociais, ambientais, desmatamento e balanço de carbono. Que é outra coisa que nós vamos ter que trabalhar logo em seguida. Rastrabilidade é o próximo passo com todas as regras de SG e carbono, o balanço de emissão de gases de efeito de estufa vai ser outro trabalho. Então, você vê que a gente é protocolo de análise sensorial, é trabalho junto aos submercados, é as questões de rastrabilidade, questão de balanço de carbono. Olha o mundo de coisa que nós temos. E a gente tem condição de fazer isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.